Consegui Basta tentar não desistir A vida corre mais Se o medo aparecer, começa logo a sorrir Vais ver, não vais desistir Consegui Só penso em conseguir Sem acreditar que sou capaz Vou vencer e seguir Sem acreditar que sou capaz Vou vencer e seguir Consegui Só penso em conseguir Sem acreditar que sou capaz Vou vencer e seguir Os problemas vão aparecer Mas eu estou aqui Lutar e resolver para a vida ser mais feliz Cantar é a canção que diz Consegui Só penso em conseguir Se acreditar que sou capaz Vou vencer e seguir Basta tentar não desistir A vida corre mais Se o medo aparecer, começa logo a sorrir Vais ver, não vais desistir Consegui Só penso em conseguir Se acreditar que sou capaz Vou vencer e seguir Se acreditar que sou capaz Vou vencer e seguir Vos promovendo Ovos promovendo Obrigado.